Aqui, ontem, foi de antes de ontem pra ontem, a minha esposa, e aí ela veio toda... Ela veio quente. Ela veio, é, tava no frio, ela veio quente. Ela falou, então, topas, hoje, da gente dar uma namoradinha. O que que ela falou? Topas. Ah, tá. Hoje, dar uma namoradinha. Como é a expressão dos jovens, você não conhece bem isso? Dar uma namoradinha, dar um nesse frio. Eu falei, não garanto muita coisa nesse frio, não, que, né, o casco da tartaruga tá maior do que o corpo dela. Ah, é? Aí, botou a cabecinha pra dentro. Exatamente. Exatamente. Aí, eu falei, então, vamos lá. Aí, eu tirei uma meia, tirei duas meias, tirei três meias, uma calça, duas calças. Eu falei, se uma cobra soltando pele, que era segunda pele, tinha terceira pele, quarta pele, de repente, quando eram 11 horas que eu comecei, meia-noite e 15, eu falei, vamos dormir, que eu ainda não consigo tirar tudo. Eu já deu cãibra, cansei. E é muita roupa, né? É, é verdade. E a mulher, aí eu vou falar, a mulher fica chique. A mulher tem botas até o joelho. A mulher tem segunda pele, terceira pele, quarta pele, echarpe, cachecol, casacos, homens. Aliás, você tocou num assunto muito importante, continua aberta a nossa temporada de caça a chinchila. Não! Você vai encontrar esse bichinho arisco por aí, por gentileza, até porque vai ser um grande echarpe, para poder justamente combinar com um público super adorna. Chinchila. Chinchila é maravilhoso. Sério, maravilhoso. Eu nunca vi uma chinchila, nossa, é maravilhoso. Chinchila é bom. É um bicho que dorme bastante. Aliás, ele não dorme muito, ele com chinchila. Nossa, eu vi. Essa eu vi vindo lá no controle do mestre, assim, ela falei, ah, tá descendo aqui, ela vai chegar aqui, ó. Nossa, meu Deus do céu. É, foi o rapaz que me conchinchou. Agora, homem, não, né? Homem, o quê? Sobretudo, a pessoa parece que tá um pouco fora da praça. Sobretudo, o quê que é? Tá achando que é o Sherlock Holmes agora? Faz medo, você viu um caso de sobretudo. Exatamente, olha o Drácula. Que cabula, é.